Ah, gambiarra! Hoje eu vou até sacanear, vou ter que gravar um snap, peraí. Gambiarras pra gravação, um tripé. Segura o meu microfone, tá ligado lá na câmera, ó. Lá é a softbox. Tô gravando com quem? Olá! Essa coisa vem aqui. Todo mundo pede vídeo com a chatolina? Todo mundo me ama. Pois é, né? Olá, meninas! Estou aqui com a Júlia, ela veio gravar vídeo comigo hoje. Várias meninas têm pedido já há muito tempo pra gravar vídeos de comprinhas com a Júlia, mas a gente não tava comprando quase nada. Mas tem crise, gente, não tá dando. Pois é, tá difícil de gastar dinheiro, né? Tá difícil fazer compra. Aí, como vocês viram no vlog que nós fomos no cinema e aproveitamos pra comprar umas besteirinhas, aí eu vou mostrar as minhas e as da Júlia junto, porque a gente comprou pouquinha coisa, tá? Então, pra continuar assistindo, vem com a gente. Bom, antes de começar o vídeo, vai aproveitar e já clica logo no gostei pra gente saber o que vocês gostam desse tipo de vídeo. Aí a gente vai incentivar. É, vai incentivar a Júlia a gastar mais. Tô perdida. Fazer o quê, né, gente? A gente vem gravar mais pra vocês. Então a Júlia vai começar mostrando uma coisa que ela comprou na Riachuelo. Na Riachuelo a gente comprou esse casaco aqui. Gente, olha que casaco lindo. Olha que bonitinho. É o Mickey. E olha o bolso dele, tipo, não é aquele bolso com coisa não, é um bolso com zíper. Um bolso gigante, né? Falei pra ela, vai botar o quê aqui? O caderno? Gente, olha a situação. Aí você fecha e ninguém vê que você tá com o celular aqui. É ótimo, é maravilhoso. Dá pra botar até o notebook aqui dentro. Que usa. Exagerada, né? Eu tava falando, não sei se você é exagerada. Ela é exagerada. Olha o tamanho disso aqui, desse bolso, gente. Ela tem capuz. Fiquei triste. Do tamanho. Ah, mas é legal. Olha, é fofinho. É quentinho. É, com esse calor. Beleza, quentinho. Ah, pra escola, no frio. Porque na escola é frio. Ar-condicionado é sofrência. Vamos ver quanto foi. Olha quanto foi. Cadê o preço? O preço foi R$59,90. Da Riachuelo. Tá. Camanho 16, gente. Saiu do 12. Aêêêêê. Já pulou logo pro 16. Então agora eu vou mostrar uma coisa que eu comprei lá na C&A. Comprei esta camisetinha aqui, olha. Que eu achei linda. Stop taking selfies. A gente não gosta muito de tirar selfies. A gente não gosta muito, né? Achei muito lindinha. Basiquinha, né? Até mais pra sair por aí, gravar vídeos, tá calor, né? Aqui no Rio é muito quente. Custou R$30,00. Muito quente, por sinal. É, R$29,90. Eu achei linda por ser toda de bolinha, ó. Achei muito bonitinha. E agora uma peça minha que também foi da C&A. Essa blusinha aqui é um croppedzinho. Não tão cropped, mas é do Mickey. Também do Mickey? Foi. É. Tô na moda Orlando ainda. Foi R$39,99. Muito bonitinha. Eu acho linda essas blusinhas que tem números na frente. Acho que fica bem esportiva, né? Eu acho. Número e cropped. E aí os dois juntos foi maravilhoso. Eu comprei também uma camisetinha assim, ó. Essa aqui é de tecido, não é malha, né? É um tecido fininho. Assim. Aí atrás que tem o detalhe, ó. Esse detalhezinho aqui em renda. É um Vzinho. E tem tipo um babadinho aqui assim, ó. É mais soltinha na parte de trás pra modelar. Achei bem bonitinha também. Fresquinha. Clarinha. Pro verão é bom usar roupa clara. Custou R$49,90. Também da C&A. E tem aquela saia que eu troquei, né? Que as meninas até comentaram no vídeo. Que assim, blá, se você vai trocar uma peça e volta cheia de sacola. Na verdade eu fui trocar esta saia aqui. Que é um short saia que eu mostrei no outro vídeo de comprinha. Aí fui trocar porque levei pra João Pessoa, né? Pra ele que ia fotografar look do dia. Com outra blusinha bonitinha. Vesti. Na hora que eu fui fechar o zíper chegou na metade. O negocinho de abrir o zíper, essa pontinha que a gente puxa, quebrou. Aí não conseguia nem abrir nem fechar. E aí fui lá trocar. Aí acabei comprando mais coisinhas, né? É, a gastadeira é assim. Não vai trocar uma coisa e volta com mais umas 15. Pois é, né? Fazer o quê? Tem também esse vestido aqui. Parece o que eu tenho. Que é nesse modelo assim. Só que ele é mais... Qual a palavra? Rodado? Mais armado. Isso, armado. É... É simplesinho. Só tem esses detalhes aqui abertos aqui na cintura. É porque aqui... Ah, dá pra ver, ó. Não tem tanto. É porque levantou, ficou preto, ó. Assim dá pra ver que é curadinho, ó. Mesmo detalhe que tem em cima, ele tem aqui na cintura. Aí vem até aqui assim e aqui já é um formão babadinho, mas abertinho. Foi... 89,90. É, eu achei bonitinha. Ela nem vê, né? Ela entra na cintura e fica só passeando com a amiga pra ela ir pra cá, nem vê. Aí eu mostrei ela, ai, que lindo! O que eu não quero? Não sei o que. Tá vendo? Se eu não mostro, ela nem vê nada. Pois é. Tá lá de boas, Fabique. Comprei também essa blusinha aqui. Vou falar que é cropped porque não é, né? Então... Ela é bem grandona. É um pouco grande, amiga. Apesar de ser tamanho P. É um pouco grande. Tamanho P. Imagina se o tamanho G. Olha só, parece que eu sou enorme, né? Mas não, ela é pra usar mais assim, jogadinha, né? Bom, é. Ela é que dá pra usar de ladinha, assim, caidinha, soltinha. Achei bonita. Eu adoro blusas nessa cor, assim. Apesar de eu não comprar muitas blusas, assim, escuras, né? Porque aqui é muito calor. Mas essa daqui tá bem levinha. Essa daqui também foi da C&A. Eu paguei R$29,90. E a última peça que eu comprei na C&A foi essa blusa aqui. Ela é mais compridinha, ó. Cheia de coraçãozinhos. Tá escrito Forever. Cadê? Forever yours. Forever yours. Forever yours. Achei linda. Eu adoro blusa nessa cor. Deve ter um monte. Tem mesmo. Eu comprei muita blusa. É branca ou é bege? É branca. Ah, não sei. Mas eu adoro blusa assim clarinha porque reflete mais a luz, né? Tu pode perceber. Essa blusa era dela. Um montão de blusas que eram minhas que ficaram pequenas eu passei pra Julia. A Julia se deu bem. Era dela. Você pode perceber que ela adorava no caixa de cor. Essa aqui custou R$39,90. Também na C&A. Agora a Julia vai começar mostrando as peças que nós compramos no Nalim Shopping. Tem essa blusinha aqui. Preta de manga. Ok. Que calor, né? Não, mas não é pra usar agora, né? Deixa guardado. Deixa no armário. Aí tá escrito... Alguns meninos apenas nascem com glitter nas suas veias. É, nas suas veias. Isso. Nas suas veias. Foi... Cadê? R$29,90. Achei bem baratinho. Manga longa. É que tá calor, né? Lusa de inverno é barata. Mostra o detalhe que tem nas costas. Ah, é. E atrás ela é abertinha, olha. Toda cortada. E por último, minha peça. Tem essa blusinha aqui. Tipo selfie. Embaixo tem um monte de coisa em francês que eu não sei ler em francês. Um dia eu vou saber porque eu vou fazer curso de francês se Deus quiser. É. Amém. Também não entendo nada de francês. Só entendi o selfie. Selfie. Aus self. Aus self. Jean Smartphone. Je suis... Jean... Jean... Ah, não sei. Não sei ler francês. Me perdoa. Me perdoa. Não sei ler francês. É... Foi R$19,90. Baratinho. É. E também na Link Shopping, a última peça, eu comprei essa aqui, de Paris também, ó. Plágio. Mademoiselle Paris. 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 Paris, tá bom. Tem que ter sotaque Paris. Comprei tamanho M, achei que tá um pouco pequena, vou experimentar ainda, não experimentei. Vai ser pequena. Mas se ficar pequena em mim, eu dou pra Julia, né? Tomara, fica pequena assim. A pessoa botando olho grande nas minhas coisas. Que eu. Olha só. Bom, então essas foram as nossas comprinhas desse mês, né? Não sei se a gente vai comprar mais alguma coisa, eu acho que não. Porque o mês acabou de começar. Eu acho que não. Não sei. Provavelmente, eu falo, eu acho que não. Ué, vou ser sincera. Para ser sincera, vamos ser sinceras. Então, voltando a dizer, se vocês gostaram do vídeo, não deixe de clicar aqui no gostei, se inscrever aqui no canal e nos acompanhar em nossas redes sociais. Que tá aqui embaixo, eu espero. Pois é, vou deixar. Obrigada. Um beijo, meninas, e até o próximo.